O patrão que falou, então se liga aqui no papo Fiel é fiel, contato é contato Fiel é fiel, contato é contato Fiel é fiel, contato é contato Passava cheia de marra, agora não adianta Ela quer ser fiel, ela quer ser primeira dama O patrão que falou, então se liga aqui no papo Fiel é fiel, contato é contato Ela quer andar de moto e de BMW Fiel é fiel, contato é contato Ela quer o seu cordão e o carro importado Fiel é fiel, contato é contato Fiel é fiel Contato é contato Fiel é fiel, contato é contato O patrão que falou, então se liga aqui no papo Fiel é fiel, contato é contato Fiel é fiel, contato é contato Fiel é fiel, contato é contato Passava cheia de marra, agora não adianta Ela quer ser fiel, ela quer ser primeira dama O patrão que falou, então se liga aqui no papo Fiel é fiel, contato é contato Ela quer andar de moto e de BMW Fiel é fiel, contato é contato Ela quer o seu cordão e o carro importado Fiel é fiel, contato é contato Fiel é fiel, contato é contato Fiel é fiel, contato é contato Aí parceiro, essa é mais uma produção DJ Daniel É o DJ Daniel, terror de Minas Gerais